Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Beraldo. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe, dê like nesse vídeo, que é muito importante. E você que não é inscrito ainda, por favor, se inscreva, contribui, dê essa força para o canal. A notícia do momento é, Rede Vida vai lançar dois canais educativos. A Rede Vida de televisão, canal católico, seguindo um decreto feito pelo presidente Jair Bolsonaro, vai lançar dois canais educativos. Na verdade, desde o dia 20 de julho, a Rede Vida vem fazendo teste de multiprogramação a dois subcanais em todas as suas redes digitais, canais digitais, e no satélite StarOnC2. Canais esses que serão para uma futura transmissão de conteúdos informativos, segundo o site LineUpBR. A Rede Vida é a segunda emissora comercial a utilizar a multiprogramação após o decreto nº 10.312, barra 2020, que permite a utilização desses recursos para TV comerciais e educativas. Decreto realizado, então, pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Aí, a Rede Vida deixa a seguinte mensagem. Você está sintonizando no subcanal da Rede Vida de televisão. Memorize este canal. Em breve, você contará com a programação alternativa do canal da família. Estamos preparando uma programação que vai colaborar com a educação e a formação de base no Brasil, disponibilizando na TV aberta aulas e programas destinados à atividade de educação, ciência, tecnologia, inovações, cidadania e saúde. Claro que este decreto será usado por outras emissoras. Em São Paulo, a TV Cultura usa o Multicultura. Os canais estão colocados lá para poder... Os centros de mídias dando aulas para o ensino de quinto ao nono ano. E do primeiro ao terceiro colegial, por causa da Covid-19 e do novo coronavírus, os canais Multicultura acabaram se tornando um canal de educação de teleaulas. Já a TV Brasil tem ali o TV Brasil 1, TV Brasil 2, que também transmite alguma programação de multiprogramação. Ok? Então a Rede Vida lança aí. A Rede Vida é o primeiro canal católico a entrar na multiprogramação. Eu sigo por aqui. Você me segue nas redes sociais. arroba BeraldoTV no Instagram, BeraldoTV no Twitter, o site aqui tem fofoca.com.br, meu Facebook Guilherme Beraldo. Vou deixar na descrição aqui dos vídeos para vocês me seguirem nas redes sociais. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.